Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. A arrecadação de impostos no país caiu 29% em abril deste ano, em relação ao ano passado, e somou cerca de R$ 101 bilhões. De acordo com a Receita Federal, o resultado reflete os efeitos da crise do coronavírus no Brasil. Segundo a área econômica do governo, foi o pior desempenho para meses de abril da série que teve início em 2007. A edição deste ano do Enem foi adiada, e os estudantes vão ser consultados para a definição de uma nova data para as provas. Mas atenção, as inscrições estão mantidas e vão até amanhã. Em nota oficial, o Inep informa que, atento às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus, fica decidido o adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais. Eu acredito que adiar o Enem tenha sido a escolha mais sensata a se fazer perante tantos problemas no ensino que a gente está tendo durante essa pandemia. As provas impressas seriam nos dias 1º e 8 de novembro. A versão digital estava marcada para 22 e 29 de novembro. A definição da nova data do Enem será após uma consulta que o Inep fará aos estudantes no mês de junho. O pedido veio do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que disse pelas redes sociais que quer ouvir os mais de 4 milhões de inscritos no exame. A enquete poderá ser respondida pela internet na última semana de junho por meio da página do participante, aquela em que os alunos têm acesso a informações como o local da prova e resultado do exame. Bom para a gente no sentido de que a gente consegue ganhar um fôlego nessa época de pandemia. Mas não é por isso que você vai relaxar em relação aos seus estudos. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.